St. John, daqui Mark Copeland. Pratica-me St. John. Ei, Cope, como é? Só para dar notícias. Alguns dos meus homens estiveram no topo da montanha O'Leary no outro dia. Encontraram um abrigo montado na torre velha do serviço florestal. Ai, sim. Sim, foi o que me disseram. Parecia estar abandonado, mas tem graça. Quem vivia lá deixou para trás uma mota. Vidas boas, pelo que parece. A sério? A sério? Mas não é isso que tem graça. A cena é que... O'Brien, estou ao pé de um dos retransmissores, o de Camp Creek. Ah, não há aqui nada. Espera. Ok. Está a chegar uma equipa tática. Já sabes o que fazer. O'Brien termina. Sim, já sei o que fazer. Tentar não levar um tiro nos cornos enquanto te sirvo de mirona. St. John termina. Daqui é o'Brien. Estás aí? Sim, então. Que raio é que foi aquilo? A última vez que falámos parecia que te estavas a mijar no fato. Não foi nada. Já te disse. Há pessoas acima de mim que não querem que se saiba o que se passa. Estive muito perto e ia ser da verdade. Sabes mais, estou-me a cagar. Tudo o que eu quero te é informação sobre a sela. Whittaker, venho alguém a trabalhar nisso. Vai. Vai levar tempo. Vais ter de ser paciente. Sim? Bem, não é como se tivesse grande escolha, não é? Este grupo não é da minha unidade. Não os posso localizar após esta missão. Teste-a. Pôr um localizador no helicóptero. Já, já, percebo. Ah, e queres que espie o tipo do fato espacial branco? Sim, sim. Mais alguma coisa? Sim, tenta não levar um tiro. O teu comunicador ainda estava ligado. Não penses nisto como se fosses um mirón. É mais pesquisa de oposição. O Brian, termina. Bem, chama-lhe o que quiseres. O que eu estou aqui a arriscar é a vida. Lá vem eles. Soldados de chumbo a marchar enfileirados. Vou olhar para isto. Isso. Só sigam o vosquê. Não sei, não é. Não sei. O que está ali? O que vai? O que vai? O que vai? Vamos dar um carro? Para mim, por mim? O que vai? 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 Veja combustível para voltar. Vamos proteger o inferno hoje. Parece que há muitos freaks, Merdanuta. Pois, acho que nunca evitamos. Que horas são? Não diz no misericórdia. Lá vamos nós. 2 0 6 8. Outro sujeito que apresenta a morfologia da infecção na fase 2, tendões nas mãos e nos dedos menos contraídos, unhas menos parecidas a garras, como corroídas recentemente. Além disso, o sujeito está a usar joias e roupa menos esfarrapada e gasta que... Ouviu este? Desculpe, não te vou deixar de ouvir. Ah, um estudante de biologia armada. Sim, autogênero. Então, está a usar joias? O que é que isso significa? Estas coisas andam aqui há dois anos, acusarem-se e arranharem-se uns aos outros e a nós. Sim. Experimenta dar um relógio de ouro ao macuíno e soltá-lo na selva durante dois anos a ver o que acontece. Ok, ok. Estou a perceber. Este relógio parece novo. A sério? Então... Então, isso quer dizer que ou o sujeito tem que tratar bem dele, ou o tem... O tem há pouco tempo. Como caraças, pensavam que eram todos... sabe? Maratos dos cornos? Pois, e são. Mas, tal como pacientes de demência avançada têm às vezes momentos de lucidez, vítimas da infecção do vírus na fase dois parecem reter alguns vestígios de memória. A sério? A sério? Repare na roupa. Está... Quase limpa, não é? Quer dizer, não limpa, mas... a maioria dos freaks estão tão cheios de mijo e merda... Sim, é urgente. Sim, bem, lá está. Visto umas calças a um babuí durante dois anos? Porra... Alguma vez se questionou porque aqui há muito mais freaks nas zonas onde viviam pessoas? Nunca pensei nisso. Mas sim, e agora que fala no assunto? Sim, achamos que talvez ainda haja algo... enterrar nas duas cabeças imensamente deformadas, que os leve do que a tempos foram. Porra, não acha que estão conscientes de... Não, não. Fizemos destaques. Estão basicamente a morte cerebral em termos humanos. Como assim? Não sei. É isso que vim apresentar descobrir. Bem, o que significa é que alguns freaks acordam de manhã, tomam banho, vestem-se com o seu relógio de ouro favorito, dão um beijo de despedida à mulher e depois saem porta fora para desfrutar de um dia a comer-nos... e aborrarem-se. Porquê que estes tipos perdem tempo com esta merda? É bom que tenhas apanhado tudo, O'Brien. Ok. Agora tenho-me vazar daqui. O'Brien, estás aí? O'Brien? Espera. Sim, eu estou aqui. Já coloquei o localizador e tenho os teus dados. O investigador era homem ou mulher? Hã? O quê? Porquê? Era homem ou mulher? Ah, era mulher e... não, não apanhei o nome. Ok. Estarei em contacto. O'Brien termina. St. John, daqui Mark Copeland para Deacon St. John. Ei, Cope, como é? Só para dar notícias. Alguns dos meus homens estiveram no topo da montanha O'Leary no outro dia. Encontraram um abrigo montado na toa velha do serviço flustal. Ah, sim? Sim, foi o que me disseram. Parecia estar abandonado, mas tem graça. Quem vivia lá deixou para trás uma moto. Vidas por... Sim, foi o que me disseram. Parecia estar abandonado, mas tem graça. Quem vivia lá deixou para trás uma moto. Vidas por... Aparece. A sério? Bora! A sério? Mas não é isso que tem graça. A cena é que... Hoje, quando voltaram lá acima para ir buscar a moto, já tinha desaparecido. Não é uma cena do caralho. Olha, Cope, isso é tudo muito fascinante, mas... Tenha calma. Eis a parte fascinante. Eles juram que aquela moto era, sabes, era mesmo muito parecida com a moto do Boozer. Ok, deixa lá ver se entende, Cope. Vocês foram até a montanha O'Leary e encontraram o que pensavam ser a moto do Boozer. E a primeira coisa em que pensaram foi, hey, porque é que não voltamos lá para roubá-la? Resgatar, Dick. Resgatar. Mas não. Esse foi o meu segundo pensamento. O primeiro foi, mas que raio aconteceu ao Boozer? O Manny diz que já não o vê há muito tempo. Não sei, Cope, mas quando o vir eu digo-lhe que anda cheio de saudades. Deixem-te, John termina. Bandidos. Merda. Deacon, estás aí? Sim, Eddie. O que foi? Podes passar pela enfermaria assim que possível? Algum problema? Nada, eu preciso de falar contigo. Sim, tudo bem. Nada, eu preciso de entender. Por favor da guerra o pouco. Então, você vai ficando. 番組, eu preciso de ver também. Meio. E aí? Ah! Uma das agora. Uma das agora. Eu preciso de ver. Agora eu preciso de ver. Isso é um segundo minuto. Eu preciso de ver. Isso é um segundo minuto. Isso é um segundo minuto. Merda! Ei, meu! Estou só a ver. Posso? Nem sei para onde começar com esta coisa. Porra! Estás a precisar de gasolina. Eu trato disto. Estou aqui, se precisares. Está logo. Dick, chegaram os homens ao portão. Começaram aos tiros e basaram depois de verem que não iam entrar. Ah merda! Foram em que direção? Eles foram para o oeste. Mas não estão longe. Estão acampados mesmo a norte de Eden Hill. Acho que podem estar a planear outro ataque. Por isso preciso que vás investigar. Ok, ok. Tudo bem. Eu trato disso. Obrigada, Dick. Como vai isso? Olá! Como vai a vida? Vamos lá. 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 Vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ok, Ricky, estou perto de Eden Hill e sim, os vadios ainda cá estão. Tratas deles? Bem, acho que vamos descobrir. Dica-me, termina. Ok, pensavam que era só a para sair e começar aos tiros. Acho que está na hora de se porem a andar. Mamota, está aqui alguém. Mamota? O quê? Vai aí, gente! O que é isso que tem? Abriga-te! Não! Apanha o gacho, ele matou-os! Matam, bora! Ok, bora lá. Bora lá, vamos lá, ok? Oh, vá lá, consegues melhor do que isso. Bora! Bora pra gate. Quantos é que ainda faltam? Merda! Freaks! Matam, já! Já acabou? Não. Ah, merda! Mais um. Ok, acho que não é, mate. Ok, acho que não é, mate. Ok, acho que não é, gente. Ok, acho que não é, gente. Obrigado.